A TV Top Norte passando aqui pela Avenida dos Estados se deparou com essa situação da Polícia Militar e a Polícia Civil que abordou este caminhão. Não se sabe o que exatamente, não temos informações do que exatamente está acontecendo, não se sabe se são bandidos, enfim. Mas é uma política, é claro, da Polícia Militar fazer uma abordagem e pelo que sabemos até o momento de que foram encontrados ali no caminhão Mudas de Canapse ou conhecidamente como Maconha. E nesse momento eles estão averiguando ali as procedências, não sabemos quem são essas pessoas, mas o papel da imprensa está aqui para trazer as informações e vamos aguardar ali o desenrolar dessa situação e a qualquer momento voltaremos com mais notícias para você. Vamos tentar conversar com o comandante do AINE, que é o comandante aqui do 40º Pilotão da Polícia Militar de Kumaru do Norte. Até qualquer momento.